Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Meu Deus De ser fiel até o fim Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer Eu quero te obedecer Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer 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 A CIDADE NO BRASIL